Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode vincular o e-mail institucional do aluno no celular Android para que a gente possa utilizar o melhor possível essa ferramenta que a gente vai utilizar nas aulas remotas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir as configurações, tá? Então, eu vim aqui em configurações, né? Vou clicar aqui em configurações do Google. Aí aqui ele está carregando o menu de configurações das contas Google, tá? Você pode clicar no seu nome aqui ou então no e-mail, né? Quando você faz isso aqui ele abre um pop-upzinho para escolher qual é a conta que você vai gerenciar. No caso, como a gente quer adicionar, eu vou clicar aqui em adicionar outra conta. Então, eu vim aqui em adicionar outra conta. E aí, né? Aqui ele vai me pedir a minha identidade, né? Para poder verificar aqui se eu sou realmente o usuário que está utilizando esse celular. Porque esse dispositivo tem controle de geometria, né? E aqui eu vou colocar os meus dados, né? Então, eu vou colocar aqui meu nome, né? Rodrigo. Carvalho, que é o primeiro sobrenome. Souza, né? 46, né? Que são os dois números do meu CPF, dois primeiros, ponto BR. E a minha senha, né? É a senha que foi configurada por padrão pela DGTI, né? A gente não precisa criar um e-mail. A gente basta fazer o login na conta que foi criada pela DGTI. Então, aqui eu coloco IF ponto. E aí, aqui eu colo o meu CPF, né? Porque eu já digitei aqui para mim. E aí, ele vai aqui pedir para finalizar e concordar com os termos da conta. Então, vamos aqui. Perceba que ele vai vincular o celular ao e-mail institucional, né? Então, aqui a gente vai poder utilizar os recursos, né? Melhor possível para as nossas aulas remotas, né? Então, eu vou aqui abrir só para demonstrar. Voltar aqui para o meu navegador. E vou acessar o Classroom. Classroom.google.com E eu vou clicar aqui em I. Perceba, né? Que minha conta de usuário pessoal não tem nenhuma sala de aula vinculada a essa conta, né? Ela aqui no canto superior esquerdo aparece esse rostinho aqui, né? Esse rostinho indica que eu estou usando o meu e-mail pessoal. Se, por acaso, dependendo da resolução do seu celular, não aparecer esse rostinho, a opção aqui do usuário vai aparecer aqui, ó, nessa partezinha, aqui, nesses três tracinhos horizontais. Aí a gente vai poder clicar nele, né? Como ele está desse lado de cá, eu vou colocar aqui. E aí, ao invés de gerenciar, ó, veja aqui que eu vou colocar o e-mail de aluno. Quando eu faço isso, eu estou acessando aqui, tá? A minha Classroom de aluno, né? Perceba aqui que eu estou com o meu... Minha sala de aula aqui dos informes da coordenação. E aí eu posso clicar aqui normalmente, né? E... Acessar aqui, ó... O... As atividades desse Classroom, tá? No caso, né? Se você estiver no Meet, você vai poder, no caso do seu celular, poder alternar para o usuário do Google Meet, né? Que é o usuário do e-mail institucional, né? Então, vou no Meet e alterno o usuário, tá? Que aí eu consigo entrar no e-mail institucional tranquilamente, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!